Decore com mais um Mood Bird da série Revestimentos que Inspiram da Florença Color Mix. Hoje trazendo algo inspirado na natureza com a arquiteta Bianca Marangoni. Bianca, eu amei o seu Mood Bird, começando pelas pedras. Isso é pedra? Não! É inacreditável, né, Lelinha? É cimentício. A gente pode avaliar atrás, ela é lisa, então ela facilita muito a instalação. Gente, eu não acredito nisso. Fica maravilhosa, né? Olha, além de linda, gente, você não diz que isso não é uma pedra. E tem toda essa questão da sustentabilidade. Sem dúvidas. Quer dizer, é possível, então, você ter aí um ambiente todo com essa cara, com esse quê aí de pedras, com um cimentício? Sim. Ele dá um toque super moderno. Então, assim, fica maravilhoso na parede. Eu pensei ele justamente em uma parede com um pé direito duplo. Bom, vamos lá. Vamos, eu já comecei falando da pedra. Imagina. Encantada. Vamos falar do seu mood bird como uma geral. Qual é a sua inspiração? Que ambiente que é esse? Bom, ele foi montado especialmente para uma área de lazer, para uma área de piscina. Começando, partido de tudo, foi o granilite. Gente, esse granilite lindo. E agora a gente está vendo, assim, está super em alta, Bianca. Super. Voltou com tudo. O granilite, ele é uma mistura de cimento com pedras naturais. E aí dá esse resultado incrível. Gente, que lindo. E é uma peça espessa. Sim. Ela é bem grossa. Ele é indicado para áreas externas, para área molhada. Então, não escorrega, é antiderrapante. Pode usar tranquilamente em borda de piscina, em beirada de piscina. Bom, vamos lá. E no seu ambiente, aonde que ele estará? Ele vai estar em volta da piscina e também na área de churrasco. Nossa, gente, já amei. Comecei a fazer o desenho aqui na minha cabeça. Bom, aí nós temos, então, para todo o piso de piscina... Sim. O granilite. E aí? Esse porcelanato vão ser para as bancadas. Ele é um porcelanato de concreto. Então, assim, bem neutro. E, assim, a gente tem uma vantagem muito grande das bancadas de porcelanato. Em questão... Sabe quando a gente derruba um vinho e mancha? Ah. Porcelanato, não. Então, assim, ele é maravilhoso nessa questão de gordura, de manchas mesmo. E ele não acontece isso. Ele é bem versátil. E é importante, porque a gente, quando a gente fala em arquitetura, a gente tem que sempre lembrar também da funcionalidade. Sem dúvidas. Porque o ambiente tem que ficar lindo, tem que ficar bacana, mas você tem que viver ali o dia a dia. E as bancadas são lugares aonde você vai cozinhar, vai mexer com comida, com bebida. Então, isso é super importante, né, Bianca? Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, fica assim, além de ficar bem harmônico, e ele fica bem bacana nessa parte. Olha lá, vamos lá. Bom, então nós temos aqui uma área de piscina, de lazer, que a gente tem o piso da piscina e toda a parte da área gourmet com granilite. Granilite. As bancadas com esse porcelanato, com esse tom de cimentício. Isso, de concreto. E aí, as pedras, aonde que elas vão? As pedras vão numa parede lateral, que tem um pé direito duplo. Então, assim, é bem alto. E aí, ela, na verdade, ela vai terminar a composição aqui com o granilite. Ai, que coisa linda, gente. Olha isso. Imagina isso aqui subindo. Com o pé direito duplo. Meu Deus, amei. E esse revestimento, o que seria? Esse daqui, ele faz uma... Assim, a gente lembra do ijal. Só que ele é uma peça, um revestimento, diferente do ijal, que é uma pedra mesmo, né? Então, ele é um revestimento e ele causa maior conforto para os pés. Ele não absorve, não fica com musgo. Isso aí seria para a piscina? Para a piscina, para dentro. Ai, gente, agora que eu entendi. A piscina é com esse revestimento. Isso. Gente, essa ideia é muito bacana. Porque é uma alternativa para quem não quer usar a pedra ijal. E também o custo-benefício. Gente, olha isso. E tem exatamente mais ou menos o tom do ijal. Sim. Ele molhado, ele dá uma escurecida. Mas ele fica mais ou menos parecido com o ijal. Gente, muito, muito bacana. Bom, e eu estou vendo aqui que a gente tem um outro revestimento. Esse revestimento eu acho sensacional, gente. Ele é... Que material que é esse? Ele é um MDF e ele tem patch de garrafa. Ah, é? Por isso que ele tem essa leveza. Gente, realmente o ambiente da Bianca é sustentável. Olha isso. E o legal dele é que você vai, aplica ele aqui, seja lá. Com cola de contato. Tem a opção de colocar ele até com velcro. Gente, que máximo. E ele vai aonde? Bom, ele vai na parede que vai à televisão. Ele vai atrás. Porque nessa área de lazer tem uma TV. Tem uma TV. E essa... Que tem um sofá, que também tem o tecido. Ai, meu Deus. Olha isso. Então é essa a composição. Que é essa a composição. Aqui a gente tem o verde, o paisagismo... Bom, o ambiente sustentável desse tem que ter verde, né? Tem que ter, sem dúvidas. Tem que ter verde. Gente, que coisa linda esse verde. Ele vem pra dar uma cor a esse ambiente tão acinzentado. Então ele é o destaque do projeto. Bianca, parabéns. Obrigada, Nalinha. Amei esse ambiente. Já criei aqui na minha cabeça essa piscina. Achei essa alternativa que você trouxe super bacana. Vamos colocar aqui a nossa plantinha aqui. Pra substituir a pedra, pra quem não quer usar. Esse tom de granilite ficou maravilhoso. Deixa eu colocar aqui pra gente falar um pouquinho das pedras. Esse tom de granilite ficou muito lindo com as pedras. Realmente você trouxe aí um ambiente todo numa mescla de cinza. Que a gente nota por aqui que com o paisagismo verde tem um quê especial. Sim, sem dúvidas. É o ambiente, ele tem que trazer um aconchego pra uma reunião familiar. Então assim, a gente tem que caprichar nessa parte. Tem que ficar em um lugar bem bacana pra você usufruir. E assim, foi bem legal compor esse mood board. Querida, amei. Parabéns. Muito obrigada pela sua presença. E parabéns pelo mix, que além de lindo, extremamente sustentável. Muito obrigada, Nalinha. Eu que agradeço. Eu agradeço também a Florença Color Mix pela oportunidade de estar aqui. E o nosso decore trazendo pra você mais um mood board da série Revestimentos que Inspiram, da Florença Color Mix. Revestimentos que Inspiram, da Florença Color Mix pela oportunidade de estar aqui. Revestimentos que Inspiram. Revestimentos que Inspiram. Revestimentos que Inspiram. Obrigado.